Vem que vem que vem Tô com saudades de você debaixo do meu cobertor De te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudades de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente Truque do desejo Guardo na boca um gosto do beijo Eu sinto falta de você, me sinto só E aí? Será que você volta? Tô na minha volta É triste, vai E aí? O amor pode acontecer Palpite Tô com saudades de você censurando o meu vestido A cor da minha pele ao pé do ouvido Tô com saudades de você provocando E as juras de amor ao pé do ouvido Truque do desejo Tô com saudades de você, me sinto só E aí? Será que você volta? Toda minha volta Toda minha volta É triste É triste Ai, 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 ai O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Bruno Caio Leleu, o que que é isso?